Olá pessoal que acompanha o popular pelas redes sociais dia de finados dia dois de novembro e hoje também é dia pessoal de se preparar para um dos momentos mais importantes para aqueles alunos que estão aguardando aí a prova do Enem exatamente neste domingo cinco de novembro e no próximo domingo doze de novembro tem Enem tem Enem tem Enem então pessoal a gente vai bater um papo aqui tá tendo esse aulão aqui na região do Jardim Independência porque vai ter Enem nesses dois domingos domingo agora dia cinco domingo próximo dia doze e hoje tá tendo um intensivão aqui de redação então a gente vai trocar uma ideia com o Pedro que organizou os alunos estão aqui no intervalo desde o início da tarde eles estão passando participando dessa aula desse intensivão mesmo de redação agora tá no momento mais de relaxamento estão aqui comendo alguma coisinha porque também saco vazio não para em pé como já diz aquele ditado mas as quatro e vinte em ponto recomeçam esse intensivão aqui de Enem olha só pessoal pessoal tá aqui todo agora trocando uma ideia se preparando e espaço de lazer digamos assim de estudante de vestibular também a falar sobre vestibular ver aí o que que vai cair o que que não vai cair qual que é o tema tô aqui com o Pedro que é organizador aqui deste aulão Pedro queria que você falasse um pouco pessoal que tá acompanhando a gente aqui qual que é o objetivo aqui como é que funciona aqui esse projeto nossa expectativa com o aulão salvando sua redação do Enem é ensinar em uma tarde apenas tudo que o aluno precisa fazer para tirar de fato novecentos mais no dia da prova que vai ser domingo agora né então a gente vai abordar estrutura de texto repertórios a gente vai falar de elemento coesivo proposta de intervenção que é o grande terror né da maioria dos estudantes vai falar um pouquinho de gramática também e a gente vai dar as nossas apostas para a redação do Enem né que dentre tantos temas a gente vai apostar em alguns aí e tal pessoal começou aqui que horário e vai até que horário aqui esse aulão hoje? A gente começou a receber os estudantes aqui era mais ou menos meio dia cinquenta e cinco uma hora da tarde tiveram alguns que são meio adiantados né chegaram meio dia e meia e a gente começou realmente a dar aula uma e meia da tarde nossa expectativa é ir até sete e meia da noite sete quarenta dependendo quanto a gente se enrolar no finalzinho ali mas oito horas o evento acaba com toda certeza. Pedro você estava me explicando que você tem aqui um projeto né uma escola especializada digamos em redação já desde dois mil e vinte e redação é sempre o grande terror do pessoal aí no que vai fazer vestibular seja e nem seja o vestibular de faculdades específicas mas é possível vencer esse monstro? Ah é sempre possível né se a gente se preparar direito eu até falo para os alunos que existe um tripé que é a teoria que é uma parte teórica o professor o professor explicando o professor ensinando a prática que é o aluno executando de fato a redação dele é treinando ao longo do ano e a correção é ter uma correção de qualidade é ter um profissional capacitado para orientá-lo em relação aquilo que ele acertou e em relação aquilo que ele errou principalmente para que na próxima produção normalmente uma semana depois dez dias depois ele possa vir a melhorar né e aumentando a nota ao longo do ano esse curso aqui hoje esse intensivão está dividido em parte teórica e parte prática como é que vai como é que está funcionando? O curso hoje por ser um intensivão rapidão a gente vai ter sim uma parte prática mas a grande parte mesmo é teórica então a gente vai explicar vai dar várias dicas vai mostrar vários exemplos de textos de ex-alunos da argumenta mais e também de textos nota mil né que é o objetivo de vários dos estudantes que estão aqui principalmente que eles estão buscando medicina direito engenharia são cursos muito mais concorridos né e aí acaba precisando de uma nota bem maior. Pedro a gente estava trocando uma ideia ali sempre tem aquela quase é a aposta e a mega cena dos professores é tentar acertar qual que é o tema da redação você já tem sua aposta aí qual que é a sua ideia? A minha aposta particular é nutrição infantil acredito seja um tema muito a cara do Enem aquele tipo de problema que não está sendo tão debatido assim nas grandes mídias então televisão rádio até mesmo nas mídias sociais então acredito eu que venha aparecer alguma coisa sobre nutrição infantil que é bem a cara do Enem né pegar um tema um pouquinho mais à margem que não é uma pauta tão quente assim e fazer com que os alunos possam falar sobre essa pauta né. E Pedro também bom sempre explicar né as pessoas a gente está liga a tv liga aí começa a ver começa a ver guerra israel ramassa mas é sempre bom lembrar que essas provas do Enem já estão prontas faz algum tempo o pessoal também não não cair bobeira e não gastar energia com um tema que diz com certeza não vai cair né. Não 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 a guerra e tal cara esquece esquece isso é impossível aparecer na redação do Enem é talvez eles possam vir a cobrar alguma coisa sobre conflito né claro mas não necessariamente Israel e ramassa por ser uma pauta tão quente uma pauta tão atual é muito difícil muito difícil. Pedro pessoal que não pôde vir aqui não tá não 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 se inscreveu não de repente não soube nada mas que tá lá e de repente tá precisando de uma dica tá vendo aqui a live e de repente você vai passar umas dicas rápidas pra esse pessoa que não esteve aqui hoje pra ir bem na redação quais seriam essas dicas? Cara agora reta final né não tem como salvar tanta coisa assim mas algo que você pode fazer com toda certeza é você pegar baixar redações nota mil existem várias cartilhas que estão disponíveis com redações nota mil redações 900 mais também 920 960 e procurar entender a estrutura desses textos então sempre existe um padrão no texto de Enem então se você consegue identificar esse padrão em cima desses textos você pode tentar replicar no dia da prova esse talvez seja o maior conselho agora pra essa reta final. Algo também muito legal de ser feito é você aprender pelo menos uns três repertórios que dê pra casar com qualquer tema. Então sei lá por exemplo se alguém quiser ir pesquisar o Bauman né é um filósofo ali contemporâneo ele tem um conceito chamado instituições zumbis esse conceito ele é muito bom porque ele basicamente defende ó as instituições democráticas elas existem mas elas não funcionam como deveriam funcionar e aí você faz o casamento disso com a temática do Enem talvez culpando o estado pelo problema continuar talvez culpando a mídia culpando a sociedade culpando a a família são instituições né historicamente democráticas ele é pra casar e fazer o seu texto. Bacana Pedro pessoal que tá acompanhando a gente também de repente tá lá o pai a mãe família ano que vem vai encarar esse ano chave de Enem e que de repente tá vendo aqui essa live e fala assim pô que bacana gostaria que meu filho fizesse um intensivo de redação ou me aperfeiçoasse um pouco mais nessa temática quais são os seus contatos e como é que o pessoal pode entrar em contato com você? Certo a nossa escola ela é localizada ali na rua Maria de Lourdes, Guarabosca Campa 390 é uma sala de aula voltada para poucos alunos então a gente trabalha com no máximo oito alunos por turma presencial é todos os pais podem me encontrar no instagram arroba argumentamais ou se quiserem argumentamais.com.br que é lá eles têm acesso ao meu wax. Inclusive a nossa lista de espera para 2024 está aberta quem se cadastra nessa lista acaba recebendo vários descontos, descontos bem consideráveis. Normalmente o pai consegue pagar 25% a menos nas mensalidades e no material só do aluno estar cadastrado nessa lista que a gente recompensa muito o esforço e a gente recompensa muito os alunos interessados talvez é se o pai quiser me encontrar através disso. Bacana então quero trocar Pedro obrigado já vai organizar que já vai estar começando de novo quero trocar uma ideia aqui com Tainá né Tainá que tá tá aí se preparando também vai encarar Enem esse final de semana tá preparada? Espero que sim! O que que deu para aprender aqui de dica nesse nessa nesse intensivão? Que que fica a dica aí para o pessoal que tá como você também que tá se preparando para o Enem final de semana? Assim como eu fiz curso o ano inteiro a minha preparação tá bem boa vim mais para não esquecer de nada nenhum detalhe mas a dica para quem não tá tão preparado para redação é ver a cartilha do corretor ver o que precisa ter no texto claro que vendo um dia antes não dá para tirar um mil mas dá para você garantir um 900 ali é cuidar bastante com a situação e cuidar com desenvolvimento ficar um texto bem coerente. Bacana e qual que é o curso que você pretende? Medicina. Medicina pessoal medicina é pesado obrigada parabéns boa sorte lá conversar também aqui tava conversa tava batendo um papo com ele quer fazer jornalismo pessoal olha só que bacana qual que é seu nome como é que tá a preparação aí para o Enem? Meu nome é Eduardo eu tenho 16 anos tô prestando para jornalismo agora a preparação para o Enem ela tá bem intensa né desde o início do ano mas agora é o tempo de ajustar nesse tempo final né recortar as lacunas tirar todas as dúvidas e esse aulão ele tá sendo muito produtivo sabe porque na internet a gente descobre muito sobre aqueles modelos prontos e aqui no argumento a gente aprende de tudo de tudo como fazer a introdução a desenvolvimento a conclusão sem ter um esqueleto a gente propriamente monta todo o texto monta toda a argumentação todos os repertórios e é tudo excelente. Legal parabéns boa sorte aí Eduardo pessoal então a gente fez essa live rápida pessoal todo aqui tá preparadíssimo aí pro Enem final de semana as provas neste domingo e no próximo dia 5 e dia 12 fica aqui o nosso desejo de boa sorte do popular para essa turma aí que vai prestar vestibular no final de semana. Muito obrigado a todos que acompanharam essa live compartilhem lá no grupo da família no grupo dos amigos tem aí o nosso telefone três mil quatro vinte e cinco zero zero pode adicionar aí na sua lista de contatos para nos sugerirem pautas e também para ficarem muito bem informados sobre o que acontece em Araucária. Muito obrigado por acompanhar o popular ou popular especialista em Araucária.